Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus queridos que esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Convido você a pegar a sua Bíblia lá no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículos de 20 a 23. Ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós. Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei, está de sobreaviso em sua presença e ouve o que Ele te diz. Não lhe resistas, pois Ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários, porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os felizeus, os cananeus, os eveus e os jebusseus, que exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos um pedacinho deste capítulo 23 do livro do Êxodo, que narra justamente esta caminhada do povo de Israel, do povo de Deus, por entre as nações pagãs, quando eles foram libertos do Egito pela mão, pelo braço forte do Senhor. E aquilo que se apresenta com o maior destaque no dia de hoje para nós é a promessa de Deus para aquele povo. Deus disse àquele povo que o seu anjo iria à frente. O seu anjo iria falar com aquele povo, iria dar ordens para eles e se eles a obedecessem, então o Senhor seria inimigo dos inimigos dos hebreus. E isso para nós é muito significativo, porque é uma promessa de bênção para nós. Deus está falando justamente aqui do anjo guardião que foi à frente do povo de Israel. E hoje que nós também celebramos o dia dos anjos da guarda, nós somos convidados a tomar esta palavra para nós. Nós também temos um anjo do Senhor que está sempre conosco, que está sempre nos protegendo, sempre nos exortando, sempre nos apontando o caminho. E todo aquele que constrói uma amizade com o seu anjo da guarda, este encontra muitas bênçãos vindas do Senhor. Às vezes esta realidade passa despercebida por nós. Muitas vezes nós nem nos tocamos de que nós temos um anjo da guarda. Agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, ao teu lado está o seu santo anjo. O anjo que o Senhor colocou à tua frente para guiar os teus caminhos, atrás de você para lhe proteger. E este mesmo anjo da guarda, ele deseja ardentemente que você mantenha uma relação de amizade com ele. Por isso é tão importante aquela oração que todos nós cristãos devemos conhecer, a oração do santo anjo do Senhor. Ela é assim, santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Esta oração é poderosíssima para fortalecer o seu anjo da guarda. E a igreja nos convida a rezá-la dia após dia, para que aquele anjo que foi designado por Deus, para ser o seu protetor, ele seja honrado também nos teus lábios. E ao honrá-lo, nós estaremos honrando ao nosso bom Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, o Senhor nos convida a voltarmos o nosso coração para esta realidade. Assim como o povo de Israel teve um anjo protetor que ia à sua frente, assim também cada um de nós temos o nosso anjo da guarda. E a gente não pode ser negligente com este anjo. A gente não pode viver como se ele não existisse. Por isso, neste dia, peça ao Senhor a graça de uma amizade mais profunda com o seu anjo. Peça ao Senhor a graça de cada vez mais ouvir o seu anjo da guarda. Porque se você o ouve, se você ouve aquilo que ele tem a te dizer e se você segue aquilo que ele tem a te dizer, Deus te honrará. Assim está na palavra que nós ouvimos. Se você ouvir e fizer tudo aquilo que ele disser, Deus estará contigo. Por isso, neste dia, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, se lembre do seu anjo da guarda. E se você não tem o costume de rezar para ele, comece a partir de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.